Olá, aqui é o Victor Palandes e nesse vídeo o foco é em Copywriting para fotógrafos. Quais dicas que a gente pode passar para o especialista em fotos conseguir vender mais o seu produto, seu serviço e assim garantir mais clientes? Bora lá! Então, o fotógrafo é uma pessoa que sabe muito bem tirar fotos, tem uma visão muito boa de paisagem ou tem um contato humano muito fácil e consegue extrair o máximo das pessoas para fazer poses legais, para pegar de um jeito natural. Cada fotógrafo tem seu estilo e tem seu jeito, mas poucos exploram isso. Então, é interessante também entender que a forma como você trabalha é o seu posicionamento, é o seu mecanismo único. Porque questão de... Beleza! Ah, eu tenho uma máquina fotográfica boa, eu uso equipamentos muito bons, equipamentos profissionais de última qualidade, de última geração e tal. Beleza! Só que se você compara com outros fotógrafos do mesmo nível que você, também vão ter uns equipamentos tão bons quanto. Então, você acaba tendo um diferencial que é uma commodity. Se eu entrei agora no submarino, dane-se, gastei 12 mil reais, comprei uma máquina muito boa. Quer dizer então que você não tem mais um diferencial em relação a mim? Então, o seu diferencial, ele não é o equipamento que você usa, ele não é... O seu diferencial é a forma como você trabalha, porque ele é única e você tem que explorar isso. É interessante você analisar, não sei se você segue muita gente no Instagram de fotógrafo, mas cada um tem o seu estilo, né? Tem gente que tira foto de paisagem que é incrível, que é foto meio debaixo da água, meio em cima da água, aí pega uma onda e a pessoa fica morrendo de vontade de viajar. Então, o cara tem uma facilidade muito grande pra tirar fotos de paisagens, mas às vezes ele não tira foto tão bem de pessoas, tanto que ele nem imposta. Não é o foco dele, esse não é o posicionamento. Agora, tem gente que é fenomenal fazendo fotografia de casamento. E a pessoa tem que explorar isso, porque às vezes ela tem um tato bom, ela tem uma paciência, que outros fotógrafos não tem pra lidar com uma noiva doida no casamento. Então, esse é um ponto também importante. O seu diferencial é o que vai te guiar também em relação ao seu mercado. Adianta uma pessoa que não tem paciência nenhuma, falar, não, eu vou tirar foto de criança. Aí a criança não para quieto. Aí o fotógrafo começa a gritar, para quieto, caramba, não vou conseguir tirar foto, não dá certo, não é? Então, você tem que entender que a forma como você trabalha é também o seu posicionamento, é o seu diferencial. E isso é único, isso é de personalidade. É diferente de você usar equipamentos bons, de você usar os melhores editores de imagem, tudo mais, porque isso acaba que se torna uma commodity. Outro ponto também muito importante é explorar, trabalhar também o lado da autoridade em relação também a portfólio, mas não só portfólio também, mas em relação a estudos. Por quê? Porque em portfólio também costuma ter muito caso de as fotos serem muito boas. Porque ninguém vai colocar foto, ninguém é difícil falar, né? Mas é raramente a pessoa vai colocar foto feia no portfólio. A pessoa vai colocar as melhores fotos dela. É igual o DVD de jogador de futebol, né? O cara coloca os melhores lances. Lances que ele faz um a cada três jogos, né? Aí quando é contratado por um time, ele chega lá e mostra que é um perna de pau. Por quê? Porque o DVD não refletiu também a qualidade dele em todos os momentos. Refletiu os melhores lances. Então é a mesma coisa, o portfólio, ele chama a atenção das pessoas, chama a atenção das pessoas. Mas portfólio bonito não é um diferencial, é uma obrigação. O seu portfólio tem que ser bom porque é o seu trabalho. Logo, o que eu recomendo é trabalhar não só o portfólio, as imagens que tira tudo, mas trabalhar também a questão de experiência mesmo. Experiência de cursos que fez, onde estudou, o que aprendeu, técnicas que desenvolveu ao longo do tempo. Tipo, eventos que já fotografou ou então casamentos marcantes ou lugares fantásticos. Ir pra esse lado em que a pessoa vai falar assim, caraca, o cara que tá tirando foto do meu casamento fotografou o casamento do Tiaguinho. Entendeu? A pessoa vai achar isso legal. Ou então, caramba, o cara que tá tirando foto de mim aqui nessa paisagem, ele já tirou fotos no Havaí, ele tirou fotos pelo mundo inteiro, é referência. Então, as pessoas gostam disso, elas gostam de ostentar o profissional que elas contrataram, não é verdade? Isso pra qualquer área, cozinheiro. Ou aquele cara, ele cozinhou na França, hein, vai cozinhar hoje pra gente. Então, você gosta, você acha interessante. Ou então, cara, esse dentista aqui, ele fez a boca do Ronaldinho Gaúcho, ó, deixou a boca dele bonita lá, o sorriso lindão. Caraca, eu vou estar junto com o cara que trabalhou com o Ronaldinho Gaúcho. Então, a mesma coisa do fotógrafo. Nossa, o fotógrafo que tirou foto do Rock in Rio, ou então o fotógrafo que tirou, fez fotos do casamento do Tiaguinho, ou que fez fotos disso, ou que fez fotos daquilo. Então, tenta conseguir, se você não tem, tenta conseguir cada vez mais esses eventos, esses momentos, essas ocasiões, porque às vezes eles são até mais fortes do que um portfólio. Porque portfólio por portfólio, vários vão ser bonitos, mas pra um leigo, você até pode falar, né, não, mas o meu jeito de ver a foto é diferente do fulano, né, dá pra perceber isso pelo portfólio. Mas aí é uma questão muito técnica, e às vezes o leigo só vai olhar e falar, nossa, tá bonito, tá legal. E o leigo, que nem ou não, é a maior parte do público, né, porque são poucos que realmente estudam e entendem de fotografia, tá? Então, é cada vez mais entender a cabeça do público, é explicar às vezes com menos termos técnicos, porque ele não vai entender, né, se começar a falar de coisas assim mais ligadas à câmera, ou configurações, ou o que vai fazer, o que não vai fazer, ele não vai entender. Então, usar termos mais simples, olha, a luz tá muito forte aqui, tá, vamos pra outro lugar, porque não tá dando uma foto legal, em vez de tentar explicar de um termo mais técnico, por que que não tá funcionando. E isso tudo acaba envolvendo a afeição, que é um dos gatilhos mentais que o Robert Cialdini coloca nas armas da persuasão, que é justamente a pessoa se sentir mais acolhida com você, ela confiar mais, se tornar uma experiência boa, uma experiência marcante, tá? Então, trabalhe muito isso, apesar de fotografia ser basicamente fotos, né, pensa, pô, como que vai entrar copy numa fotografia, né, mas tudo que envolve você, tudo que envolve sua comunicação e seu posicionamento é copywriting. Então, capriche nesses pontos que eu abordei, pra que assim você consiga se destacar e ter bastante sucesso como fotógrafo, tendo bastante cliente, bastante resultado e enchendo o bolso de dinheiro, fechou? Um forte abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.